Bom dia, querido irmão e irmã. Seja bem-vindo a mais um Manhã com Deus. Eu quero falar com você nessa manhã sobre um assunto muito importante. Eu quero que você preste muita atenção que isso pode mudar drasticamente a sua vida. Vamos falar um pouco sobre fechando as brechas, reparando as arestas. Durante a nossa caminhada cristã, não é novidade que muitos cristãos têm um acúmulo de pecados não resolvidos. De situações, de impasses, de brechas não fechadas. Isso traz muito sofrimento, é muito prejudicial. E a gente nota que existem dezenas e centenas de cristãos envolvidos em coisas, em situações não resolvidas, que são pecaminosas. Em Josué, capítulo 7, nós lemos um fato ali muito interessante. Eles tinham acabado de entrar na terra prometida. E os primeiros inimigos e a primeira cidade a conquistar era Jericó, uma cidade gigantesca, famosa pelas suas muralhas. Era uma batalha de um porte muito alto e Deus deu vitória a eles. Logo após isso, a próxima cidade foi Ai, a cidade de Ai. Era aparentemente um desafio menor, inimigos menores. A batalha invariavelmente seria de menor porte. Entretanto, Israel sofre uma derrota vergonhosa. E Josué fica perplexo e todo mundo se pergunta, o que aconteceu depois de uma grande vitória em Jericó? Nós perdemos dessa forma. É que então, em Josué, capítulo 8, verso 13, o Senhor diz assim para Josué. Aconteceu é que um dos filhos de Israel tomou uma capa babilônica, pegou despojos daquilo que pertencia a Jericó que o Senhor proibira. E trouxe esses objetos no meio do arraial, no meio do acampamento, onde os filhos de Israel estavam. E aquilo trouxe maldição para o povo, de forma que ao entrarem naquela luta, tendo aquele objeto roubado e ocultado entre eles, essa atitude fez com que eles sofressem derrota. Fez com que suscitassem a ira de Deus, trazendo muitos males, sofrimentos e uma vergonhosa derrota. Da mesma forma, meu irmão, quantos anos de fé você tem? Quanto da jornada cristã, quanto da caminhada você já andou? E você já parou para prestar atenção? Se você tem deixado algumas brechas? Depois de longos anos, quantas coisas ainda estão mal resolvidas na sua vida? E talvez Deus está direcionando essa palavra para você, dizendo que não há mais condição de caminhar assim, de continuar assim, de professar fé cristã, de fazer parte da igreja local, participar da mesa do Senhor, Santa Ceia, com essa série de pendências. E eu quero dizer que elas são responsáveis por muitos males na sua vida. Por você não sentir a presença de Deus nos cultos. Às vezes, por a sua família estar sofrendo crises, divisões, contendas, em razão dessas situações. E quais são elas? Talvez você está caminhando e você é uma pessoa que tem o nome sujo e nunca se importou em limpá-lo. Você está endividado, gasta mais do que ganha e não se preocupa com isso. Talvez são brechas relacionadas a bloqueios com pessoas dentro da sua casa e da sua família. Ressentimentos e mágoas que ou possam ter sido causadas por você, ou foram causadas em você, e você segue a sua vida cristã sem resolver isso. Sem ir lá resolver um impasse com a sogra, ou com o genro, ou com os filhos, com o marido, ou com algum irmão em Cristo. Isso são brechas. É anátema no meio de você. Quem sabe você está caminhando na fé cristã há muito tempo e não vê problema em consultar pornografia à noite, assistir um pouco de nudez no celular, assinar alguns canais que passam programação inadequada para o cristão. Isso é anátema. Consumir pornografia, virando desoleia. Talvez no ambiente de trabalho, na escola, ou no meio de onde você convive, você tem colocado os olhos de uma mulher que não é sua esposa, ou num homem que não é seu marido. cobiça e tem alimentado pensamentos imorais com pessoas que você coloca os olhos. A situação jurídica da sua firma, a situação contábil, a papelada que envolve os seus negócios. Isso está em dia? Isso está de acordo com o Senhor? Os tributos estão sendo pagos? Você está dando a César o que é de César? Então, preste atenção se você está sendo bíblico e criterioso na sua conduta cristã. E essas coisas vão passando ao longo do tempo e você não as trata. E o Senhor, às vezes, está dizendo isso para você. Você não poderá se suster enquanto o anátema estiver no meio de você. E qual é a solução para isso? Como ter uma vida cristã saudável? Uma vida cristã cheia do Espírito Santo? Uma vida cristã santa, pura, que andem de acordo com o que o Senhor ordenou e o alegra? Uma vida cristã que faz com que a sua rotina suba para ele como um sacrifício agradável e não água abominável as suas narinas. O Senhor diz para Josué, Josué, levanta-te e santifica o povo. E vocês não poderão suster até que tireis o anátema no meio de vós. Tire o anátema da sua vida, feche essas brechas, limpe seu nome, pague suas dívidas, reconcilie com as pessoas, delete essa imundice do seu computador, conserte a situação jurídica da sua empresa, limpe o seu coração, desvie os seus olhos dessas pessoas, tire a mago, o rancor, o ressentimento. Meu irmão, feche a sua vida para balanço, separe alguns dias para a sua purificação, santificação, e colocar cada aspecto da sua vida debaixo da autoridade das escrituras. Tudo o que você faz, sua rotina diária do seu casamento com mulher e filhos, sua vida profissional, ministério, tudo o que te envolve, sujeite isso à autoridade das escrituras e faça exatamente como as escrituras dizem. Assim, você vai tirar a maldição da sua vida. Assim, as coisas vão começar a fluir, a prosperar. Assim, você terá a bênção do Senhor sobre você. Não só as coisas darão certo, as portas se abrirão, mas você sentirá paz, você sentirá que o Senhor está se alegrando com você. E você, então, poderá desfrutar da presença do Senhor plenamente, da aprovação do Senhor e prestar um culto honesto, com a consciência limpa para o Senhor. Então, remova o anátema imediatamente e não deixe nenhuma raposinha, nenhum pecadinho, por menor que seja. Se está ao seu alcance, se é fruto de desleixo seu, então faça isso agora. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, ó Deus, quanto pecamos contra o Senhor e somos relapsos com relação à nossa santidade e quantos anos caminhando cheio de brechas, cheio de pendências, cheio de situações mal resolvidas. Ó Deus, agindo assim, estamos desonrando o Seu nome e vivendo um padrão abaixo do que o Senhor pretendeu para nós. Dá-nos graça, Senhor. dá-nos temor para tirar um anátema do meio de nós. Ele é a causa da nossa ruína, da nossa maldição, da nossa tristeza. Ó Deus, dá discernimento e abra os nossos olhos para fechar a nossa vida para balanço e fazer um limpa, uma purificação que honre o Senhor. E assim, Senhor, submetendo a nossa vida, toda ela, a cada princípio das Escrituras. no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Espero que essa palavra tenha abençoado você. Compartilhe agora nos seus contatos com o máximo de irmãos. Não se esqueça de dar o seu like agora e ativa o sininho das notificações para você receber a mensagem. O mais importante, se inscreva no canal. Isso vai nos ajudar muito. Tenha um excelente dia. Deus abençoe. Um forte abraço. Amém.